Música Olá, muito bom dia pra você. Agora em Manaus são 10 horas. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta segunda-feira já está no ar. O Conselho Regional de Medicina do Amazonas discutiu a ausência de um profissional de saúde durante teleconferência médico e se posicionou contra a teleconsulta. Um relatório com as principais ressalvas sobre o assunto deve ser enviado ao Conselho Federal de Medicina. O Telesaúde é um programa nacional que usa a tecnologia da comunicação em busca de melhoria na qualidade do atendimento e da atenção básica do Sistema Único de Saúde. Acontece geralmente por meio de chat, webconferência, videoconferência ou serviço telefônico. O Conselho Regional de Medicina esteve reunido neste sábado na Universidade Federal do Amazonas para tratar do uso da telemedicina sem a necessidade de um médico. Mas iniciando essa outra ferramenta de atender o paciente, a responsabilidade do Conselho é exatamente regulamentar para que não ocorra erros nesse atendimento. O dermatologista Luiz Cláudio é teleconsultor e também presta teleconsultoria para outros países. Ele acha importante o recurso da tecnologia, mas diz que os médicos devem prezar pela segurança do paciente. O processo da consulta médica vai levar a um diagnóstico, a uma terapêutica, a estudar um tratamento. Mas o paciente pode ter problemas de intercorrência, problemas de efeitos colaterais do medicamento e até mesmo um diagnóstico mal formulado por falta daquele exame físico presencial. A Universidade Estadual do Amazonas possui um polo de telemedicina com o objetivo de atender pacientes em várias comunidades isoladas na Amazônia. Nós temos antenas em todos os municípios aqui do Amazonas e essas antenas funcionam levando a internet para esses lugares para que a gente possa se comunicar. Então um médico ou um profissional da saúde, um dentista, um enfermeiro que tenha uma dúvida em Envira ou em qualquer um dos municípios, pode se comunicar com o médico aqui do Amazonas na especialidade que tiver necessidade. A professora também é contra a teleconsulta aplicada diretamente ao paciente, sem a presença de um profissional de saúde. É bastante complicado, primeiro, porque não tem normas instituídas, e segundo, porque é difícil o paciente saber todos os sinais e sintomas que às vezes são necessários de maneira precisa. Então assim a teleconsulta pode levar a falso diagnóstico e aí é um pouco complicado isso. Nos últimos meses, a procura de atendimento por telemedicina aumentou devido ao avanço do vírus H1N1 no Amazonas. Manaus registrou os dois primeiros casos de sarampo nesse ano. O primeiro foi confirmado no dia 30 de janeiro em um paciente com menos de um ano de idade no Petrópolis. O segundo é do dia 1 de fevereiro em uma criança de um ano no Tancredo Neves. Além dos casos confirmados, a Secretaria de Saúde do município ainda está investigando mais seis casos suspeitos. Por isso, a ciência alerta para a importância da vacinação. Quem não estiver imunizado deve procurar uma unidade básica de saúde. A vacina é a principal maneira de se prevenir da doença. No ano passado, foram mais de 7.200 casos confirmados. A preparação dos alunos para o concurso do IDAM está a todo vapor. Muitas pessoas abrem mão dos fins de semana para encarar os estudos. Nesse domingo, um aulão lotou uma sala de aula no centro da cidade. Domingão e a sala de aula, olha, lotada. Esses alunos estão se preparando para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas. São 227 vagas para todos os níveis, o que torna o processo seletivo bem concorrido. Para a Renata, a aprovação só vem com sacrifícios. Quem quer algo a mais para a vida, precisa abrir mão de algumas coisas, né? É como o professor falou no início da aula. Está bem escrito aqui, se você quer chegar onde a maioria não chegou, faça o que a maioria não faz. Então, buscar o conhecimento, acho que é a melhor maneira de a gente conseguir algo a mais na vida mesmo. Já o Paulo abriu mão do carnaval para se preparar. Estou casado e também tenho que procurar estudar e sempre estar buscando novos conhecimentos para a gente chegar onde as pessoas que estão no carnaval brincando e a gente vai chegar lá onde elas não chegaram. E a aula de hoje é de uma matéria que os alunos têm muita dificuldade, que é um raciocínio lógico. E ela é fundamental nos concursos públicos. Numa turma de aulão, geralmente a gente tem um aluno que está no nível mais acima, um aluno que está no nível mais mediano e aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade. Então, a gente resolve primeiro a questão pelo método normal e a partir disso a gente mostra métodos alternativos para que o aluno possa resolver de forma mais simples. Gerando técnicas e formatos de resoluções que sejam acessíveis para aquele aluno que está no nível mais avançado e aquele aluno que está no nível mais básico. De forma que todos consigam resolver as questões e se sair bem durante a prova. A prova do IDAM vai ser aplicada no dia 31 de março em sete municípios do estado. Enquanto o dia da prova não chega, essa turma aí segue animada na preparação. Muito bem, sorte aos candidatos. Olha, atracou nesse domingo no porto de Manaus o primeiro dos três cruzeiros que são esperados no mês de março. Somando passageiros e tripulação, são quase 1.500 turistas que chegam na capital amazonense. A recepção ficou por conta da banda da polícia militar. O transatlântico holandês atracou neste domingo no porto de Manaus. Esse é o primeiro cruzeiro de três que são esperados só no mês de março. Até o final de abril, 15 navios são esperados aqui na capital. Já é a segunda vez que esse transatlântico desembarca aqui na cidade de Manaus. A primeira vez foi no mês de novembro do ano passado. Só que dessa vez ele veio trazendo quase 900 americanos e canadenses que irão passar dois dias aqui em Manaus. O David é americano e veio pela primeira vez para o Brasil e escolheu Manaus como seu primeiro destino. Ele falou que na chegada, a visão mais linda que ele avistou foi o encontro das águas e que estava muito ansioso para conhecer o Teatro Amazonas e os bares da capital amazonense. E olha que ele até arriscou umas palavrinhas em português. Bom dia e obrigado, muito obrigado. Na terça-feira, o cruzeiro parte para Parintins e deve ficar dois dias nas terras tupinabaranas. De lá, ele volta para os Estados Unidos. A seguir, faixa empata com o Penarol e é campeão do primeiro turno do Barezão. Até já, já.